Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao Teu Nunca vi, nem haverá Um amor com o amor do nosso Deus Incomparável é Inexplicável é o Seu amor Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao Teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Amor que não guarda ancor Que perdoa o pecador Só o amor de Deus Amor que eu desconheço Que pagou um alto preço Por nos amar Incomparável é É Inexplicável é É o Seu amor Nunca vi, nem haverá Amor de Deus O amor igual ao Teu Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Amor incondicional Sabes tudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor incondicional 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 Amor incondicional